Finalmente é possível responder a notificações de várias aplicações utilizando a Xiaomi Mi Band 7. E porquê que eu digo várias aplicações? É que na Mi Band 6 também é possível enviar respostas rápidas, mas infelizmente só funciona quando recusamos uma chamada telefónica. Agora na Mi Band 7 esta opção está muito mais completa, pois existe de facto a possibilidade de enviar estas respostas rápidas pré-programadas para várias aplicações, o que dá imenso jeito. Para ativar esta função é muito simples. Primeiro que tudo tem que estar conectados à aplicação Zapp Live. Infelizmente a Mi Fitness apenas tem a opção de responder quando recusamos uma chamada telefónica à semelhança do que já acontece na Mi Band 6. Assim que abrem a Zapp Live vão a perfil e selecionam a Mi Band 7. De seguida é só ir à opção notificações e lembretes, de seguida alerta de aplicações e reparem que aqui em baixo aparece uma nova opção, gestão de resposta rápida e é aqui que podemos editar e gerir as respostas rápidas que pretendemos. É possível ter guardadas um máximo de 10 respostas rápidas e cada uma destas respostas pode ter até 140 caracteres, o que é bastante aceitável. O que eu recomendo é colocarem as 3 respostas mais importantes ou aquelas que utilizam mais nos primeiros lugares, uma vez que são as que aparecem em primeiro lugar quando se envia as respostas rápidas. Depois de editarem tudo ao vosso gosto é bastante simples. Para cada nova mensagem ou notificação recebida irá sempre aparecer uma seta azul no final do texto e é só carregarem nessa seta e escolherem a resposta que querem enviar. Esta funcionalidade funciona apenas para aplicações de comunicação, como por exemplo o WhatsApp, Telegram, o Signal, entre outras. Por exemplo, se vocês quiserem enviar uma resposta destas rápidas como resposta a um e-mail vocês não conseguem. No final de todas as respostas rápidas que programarem reparem que ainda existe a possibilidade de responderem com emojis. Ainda existe aqui muitos disponíveis, o que leva esta funcionalidade para outro nível. Esta função de responder às notificações gera sem qualquer dúvida das funcionalidades mais pedidas pelos utilizadores. E mais uma vez a marca ouviu os seus clientes e disponibilizou esta função. Infelizmente nem tudo é perfeito. Esta funcionalidade de enviar respostas rápidas não funciona na plataforma iOS. Pelo menos até à data que eu fiz este vídeo posso-vos confirmar com certeza que não funciona. Não quero dizer que não existirá uma atualização no futuro que o permita, mas pelo menos agora não funciona. É que nem sequer a opção de enviar respostas rápidas quando recusamos uma chamada telefónica está disponível. Por isso quem tem iPhone e está a pensar em comprar uma Xiaomi Mi Band 7 já sabe aquilo com que pode contar. O que é que achaste desta função? É uma funcionalidade que te poderá mesmo fazer comprar uma Xiaomi Mi Band 7 ou não dás assim tanta importância? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo e se gostaste já sabes deixar aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tivés alguma dúvida é só deixar-os aqui embaixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.